Pois é, após o susto, eis aqui nossa micro-rig trabalhando tranquilamente. Então hoje nós vamos ver aí o porquê que nós tivemos alguns componentes nossos aqui queimados. Oscilação de tensão, a energia caiu, voltou, caiu, voltou, ficou variando. Vim aqui e desliguei todo o equipamento. Então nós vamos ver aí o porquê que esse equipamento ficou tranquilo, não aconteceu nada com ele. E porquê o nosso modem deu problema. Tá bom? Bora pro vídeo então. Fala pessoal, o André falando aqui, tudo tranquilo? Então galera, como eu falei anteriormente, tivemos aí uma variação de energia aqui na nossa cidade. Coisa absurda, né? Aquele temporal que deu no interior de São Paulo. Afetando aí Ribeirão Preto, Franca, várias cidades aqui ao norte de São Paulo, né? Foi um temporal feio, foi um temporal feio. Teve lugares aí que a energia não tá com problema até agora. E o pessoal, que eu fiz o vídeo falando sobre isso anteriormente, o pessoal veio me pedir pra fazer um vídeo após o ocorrido, né? Quais os equipamentos que nós usamos aqui para proteção do equipamento, proteção do computador, da nossa micro rig, né? Até então aqui no estúdio não tivemos nada com problema, tá? Então eu vou mostrar aqui nesse vídeo o que eu uso, tá? O que você deve considerar usar e falar também sobre algumas coisas aí que me mandaram links aí de outros canais que fazem um sistema de proteção e bibibibobobó e que não precisa de nada disso, né? Às vezes a única coisa que você precisa é de um iCampler e uma fonte de qualidade. É o que aconteceu aqui. Então galera, vamos abrir aqui, que eu entrei aqui no site da XPG, que é a fonte que eu comprei pra tá montando a rig, pra tá ampliando a rig, né? Enquanto a gente não consegue estar adquirindo mais placas. Então, na medida do possível, vou adquirindo aí melhores componentes pra gente tá fazendo essa ampliação, né? Então, olha só, olha os sistemas de proteção que essa fonte traz, galera. Ela traz o OCP, que é proteção contra sobrecorrente, aconteceu. Proteção contra sobretensão, aconteceu, né? Teve aquela subtensão também, que é o Vp, aquela variação de energia. Não teve uma sobrecarga, né? A gente percebeu aqui nas luzes de casa, que ela vinha caindo, voltava, caía, voltava. E quando tem aquele surto de energia, geralmente queima várias coisas de casa, né? E, no caso, foi apenas a fonte do nosso modem que deu problema. A Vivo veio aqui, trocou, tudo tranquilo, no dia seguinte tava tudo funcionando. Tem proteção contra superaquecimento, operação sem carga e sobretensão e irrupção. O que seria irrupção? Não sei. Interrupção, no caso. E aqui, galera, eu vou até virar a câmera aqui pra vocês verem. Esse bonitinho aqui, ó. Olha aqui. Então, na verdade, esse iCumpler aqui, na verdade, ele é somente um filtro de linha, né? Mas ele tem aí proteção contra surto e tudo mais. E a fonte já vem também com todo esse aparato, né? Algumas fontes que dizem ser gamer, né? Vamos pegar mesmo aquela que tá ali atrás, aquela GameMax ali. Aquela não tem esse tipo de proteção. Ela queima. Essa aqui, ela corta. Ela interrompe, né? E... Então, no meu ver, não precisa de coisas extraordinárias. Outra coisa que eu tenho aqui também é o tal do fio terra. É o tal do aterramento, tá? Geralmente, muitas casas aí, principalmente casas construídas mais antigamente. Essa aqui não é nova também, não. É uma casa antiga, mas... Nós fizemos essa... Essa instalação há muito tempo atrás, né? Porque tínhamos equipamentos aqui caros, né? Na época que meu pai era vivo, ele gostava de radioamador, gostava de um monte de coisa. Então, ele tinha uns equipamentos lá que precisavam ter aterramento, que usavam umas fontes loucas lá. Coisa de louco. Hoje, não tenho mais nada disso. Já passei tudo pra frente. Então, é isso. Não precisa nada disso. Você ter... Chaveadora. Colocando disjuntor. Se a casa já tem todo esse aparato de proteção, pra que você vai fazer mais isso? A única coisa que você vai ter que investir aí é... Um filtro de linha bacana, tá? O aterramento e uma fonte muito boa. Essa XPG Corsair, o que mais? Tem umas fontes aí que eu não vou lembrar o nome agora. Super Frame. São fontes aí... Top de linha. São fontes caras, né? Teve uma promoção na Terabyte, onde eu comprei essa fonte. Ela é uma XPG Core Reactor 850, tá? Eu paguei 840 reais nela. Hoje, a de 650 tem esse valor. A de 850 tá batendo os 2 mil reais. Mas, no meu ver, ainda é algo que vale a pena. Me falaram também da questão de estar colocando aqui no break. Galera, o canal é pequeno. Com esse problema todo que afetou o mundo inteiro. Eu trabalho com eventos. Eu fui o primeiro a parar e vou ser o último a voltar, tá? A minha área são eventos de grande porte. Então, isso ainda tá proibido em todo o Brasil. Provavelmente vou voltar só em 2022. Então, fica difícil. Fica difícil a gente tá trazendo esse tipo de conteúdo. A galera pede e tudo mais. Mas são coisas que custam muito dinheiro. E a gente não tem um apoio financeiro por trás disso. Entendeu? Tirando aí os grandes canais, né? Ou esse pessoal que já minera há muito tempo. Já tem equipamento, comprou lá atrás. Nós somos novos nisso, né? Então, todo conhecimento que eu agrego, eu tento estar passando pra vocês. Ok? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Graças a Deus, nossa rig tá salva. Micro rig. Nossa micro rig tá salva. E eu peço aí, estamos chegando nos mil inscritos. Faltando aí 79 inscritos pra gente chegar nos mil. Tá? A partir disso aí, já começa a querer ficar melhor. Então, peço muito aí a ajuda de vocês. Não é inscrito? Já se inscreve aqui no canal. Tá bom? Deixa seu like que isso ajuda demais. O YouTube tá expandindo aí o nosso canal. Tá? Ele manda pra mais pessoas. Ok? Peço de coração essa força aí pra vocês. Tá bom? Patrocínio gratuito. Não custa nada. É só apertar o botãozinho ali, inscrever-se e o like. Acabou. Mais nada. Certo, gente? Eu vou ficando por aqui, então. Um forte abraço. E fui.